No galope do meu cavalo, atravesso o meu sertão, até onde a vista alcança, tudo é só plantação. Tanto boi na invernada, causa até satisfação, na cozinha da fazenda, barcura tem de montão, muita moda de viola que nos toca o coração. Esse é o país que amo, no mundo não tem outro igual, é o Brasil que a gente vê, aqui nesse canal. É o Brasil que a gente vê, aqui nesse canal. Meu velho fogão a lenha, quanta lenha já queimou, pra passar um cafezinho, preparar um bom almoço, agradar o meu amor. Pra passar um cafezinho, preparar um bom almoço, agradar o meu amor. Aqui nesse lugar distante... Eita minha cumada, meu compadre, amigo de todo o Brasil. Estamos iniciando o nosso programa Som e Sabor Brasil. Esse programa gostoso, onde pela porta da cozinha recebo os grandes nomes da nossa música sertaneja, da nossa música brasileira. Pra eu informar o almoço, que eu mesmo preparo aqui nesse velho fogão a lenha. E nesse programa de hoje, o programa vai estar animado. E o Tunico rindo na janela. Ô Tunico, ô Tunico, ô Tunico, você só fica rindo. Você quer um autógrafo dele, um CD, não é mesmo? Aí, ó, olha lá, o padre Lesbão chegando. Vai ter missa hoje, hein Tunico? É, missa hoje na capela. O padre Lesbão tá gordo. Ô Tunico, o cavalo com fome, né? Você fica rindo aí. E o cavalo com fome, eu dando minha cenoura. E os cachorros latinos, Tunico? Olha lá, os cachorros latinos. São eles que estão chegando aí pela porta da cozinha. Corre lá, Tunico. Pela porta da cozinha. Eu tô recebendo pra almoçar comigo hoje, Oswaldir e Carlos Magrão. Ô, 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 ô. Pela porta da cozinha, pode ir lá. É, isso, hein? Mas Carlos Magrão. Beleza? Amigo Paulinho, prazer. Grande Oswaldir. Os caboclo que saíram lá do sul do país só pra vir almoçar aqui hoje. Passa o fundo do grande do sul pra lá. É, vamos chegar. Acaba de chegar, gente. Vamos sentar aqui na cozinha da fazenda. Esse programa gostoso aqui pela sua TV Aparecida, hoje com Oswaldir e Carlos Magrão. Olha, ô, compadre, vou agradecer demais essa... Deixar o sul do país pra vir fazer uma visita pra nós aqui, ué. Mas por um baita de um motivo especial mesmo. Prazeroso, né? Prazeroso. Prazeroso estar aqui com você, teus telespectadores do Brasil inteiro. Nosso carinho, nosso abraço do Rio Grande do Sul. E vamos apresentar o cumpadre lá na ponta. Enes de Bona. Enes de Bona. Sanfoneiro toca com a gente. Sanfoneiro já há bastante tempo. Gente, aqui na cozinha da fazenda também, Bruno Escandale. Olha o retaguarda do som ali, né? Parte de sanfona que hoje não tem problema, né? Um monte. Esse aqui tá firme. Nossa amiga Demir ali também, né? Dando aquela retaguarda no violão. Gente, eu vou fazer um almoço gostoso pra vocês, mas depois eu vou falar o que que é. Antes vou fazer um café. O cumpadre Oswaldir já cantou pro Tunico lá. É Tunico, será que tem um cafezinho? Tem um cafezinho? Vou fazer agora, ué. Vamos ouvir uma moda, eu vou preparar um café aqui no meu velho fogão alenha. Vamos fazer uma moda especial. Uma regravação que a gente trouxe pro Pedro Raimundo. Tantos artistas brasileiros já regravaram essa canção. E nós também trouxemos de uma forma um pouquinho diferente. Né, Oswaldir? Ah é, Magrão, na realidade é o seguinte, eu acho que nós podíamos começar falando daquela música que fala da onde que a gente vem. Ah, melhor. Acho que é melhor. Controfamos então, melhor. Começamos com essa então. Então vamos lá. Vamos lá. Oswaldir e Carlos Magrão. TV Aparecida, Som e Sabor Brasil. Chega o rei, meu compadre. Me perguntaram se eu sou gaúcho. Está na cara, reparei meu jeito. Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo. Trato todo mundo com o maior respeito. Mas se alguém me pisar no pala, meu revólver falha, o buchinho está feito. Não sou nervoso e nem carrego medo. Eu me criei sem conhecer remédio. Eu meto os feitos em qualquer fandango. Mas quando eu me zango, até derrubo o prédio. Eu sou gaúcho e se me agride o tudo. Sou de Passo Fundo do Planalto Médio. Eu sou gaúcho e se me agride o tudo. Sou de Passo Fundo do Planalto Médio. Me perguntaram qual era a razão Eu ter orgulho em ser Passo Fundo do Planalto Médio. Eu respondo e sou da terra do trigo. Tenho povo amigo e quando luta, venço. É um pedaço do Rio Grande amado Orgulhar o estado, o povo Rio Grandeense. É um pedaço do Rio Grande amado Orgulhar o estado, o povo Rio Grandeense. Vão dar uma viva pra Passo Fundo, pessoal! Já respondi a perguntar, seu moço Me dá licença, moichilha ao cavalo Brasil afora, atravessei os estados Troteando o apressado e o vitirão do talo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chega em Passo Fundo no cantar do galo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chega em Passo Fundo no cantar do galo A terra é boa, o gaúcho é bom e o céu é azul Embarca morena, embarca, vamos embora pro sul A terra é boa, o gaúcho é bom e o céu é azul Embarca morena, embarca, vamos embora pro sul E esse café? Café Guerrudo Como você disse, chegando na cozinha de fazenda A primeira coisa que tem que fazer é um cafezinho, né? Ah, mas esse café tá bom demais Bom demais Se o almoço chegar perto, hein? Então, mas se o almoço chegar perto e a coisa ficar boa Que vocês podem ficar pra dormir aqui na fazenda? Dá pra dormir? Vamos jantar, fazer uma janta? Ah, já ficamos aí Podemos dormir, andar a cavalo, comer uma comida campeira Minha comadre e o meu companheiro não vão ter muito que pronunciar aqui nesse programa hoje, hein? Tomando esse cafezinho aqui Bom, gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer pra vocês uma carne à moda campestre Com costelinha de porco defumada e aipim Eu acho que vai ficar bom E também um feijãozinho Feijão manteiga com bacon Linguiça calabresa Depois eu vou colocar umas abóbras dentro dele também E um arrozinho Mas pra eu começar esse tempero meu aqui na cozinha da fazenda Que aliás, já tá no jeito aqui A gordura já tá até fervendo aqui, hein, Magrão? O Oswaldinho aqui, ó Ah, não pode deixar queimar, né? Não pode deixar queimar, né, Boa? É, ó Enquanto eu vou começar esse Temperar minhas coisas Vamos botar mais uma moda aí Insucessão de Carlos, de Oswaldinho e Carlos Magrão Então aquela que a gente anunciou antes e que não saiu Que agora vai sair Ah, agora vai sair? Pode ser? Pode ser, pode ser Adeus, Mariana Eita, Mariana Nasci lá na cidade e me casei na serra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Nasci lá na cidade e me casei na serra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Tá chegando, Gago? Oh, Mariana Mariana Eita, Mariana É gaúcha de verdade dos quatro costados Que usa chapéu grande e bomba, já espora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora É gaúcha de verdade dos quatro costados Que usa chapéu grande e bomba, já espora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Nem bem rompeu o dia, me tirou da cama Ensiliu a tordina e saiu o campo afora E eu aproveitei e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Nem bem rompeu o dia, me tirou da cama Ensiliu a tordina e saiu o campo afora E eu aproveitei e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Ela não disse nada, mas ficou cismando Que era desta vez que eu daria o fora Pegou uma soiteira e veio contra mim E eu disse, larga, desgraçada Que eu não vou embora Ela não disse nada, mas ficou cismando Que era desta vez que eu daria o fora Pegou uma soiteira e veio E eu contra mim e eu disse, larga, Mariana Que eu não, não vou embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora Agavei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou do porta fora Agavei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Oh, Mariana, que você me prende aqui Bom demais Eu tava lembrando que eu tenho um sobrinho ali Que mora ali perto de Aparecida O Juninho Arruda A mulher dele é uma baixinha que é Mariana Mas é braba Ai, ai, ai Essas Mariana Geralmente as Mariana, inclusive, tem umas Que tem até cabelo no peito Peito é granito, né? Bom, gente, animado demais Eu aqui na Cozinha da Fazenda Preparando esse almoço gostoso E agora, ó, ô Tonico Ah, é lá, é o Tonico do carrinho O Tonico fica falando Tonico, Tonico Você sabe, é Ô Tonico, você tá igual o Juca Olha lá Durante o dia Vai Quando começa o programa Vai dormir em cima do trator Olha lá, olha só Tá dormindo em cima do trator Sabe por quê? Colchão ruim Vocês têm tudo colchão ruim Tem que ter um colchão bom Aquele colchão Que você dorme no outro dia Amanhece disposto E eu tô aqui na Cozinha da Fazenda agora Indo pra Sala da Fazenda Pra receber o meu amigo César Ei, Paulinho Que prazer te encontrar aqui Mais uma vez pra falar de saúde Saúde enquanto dorme Isso mesmo O colchão da Slipstar é o único Que proporciona isso Saúde enquanto você dorme Você que tem dores nas costas Dores nos ombros Dores lombares O famoso bico de papagaio Acorda estressado Mal humorado Não consegue os resultados Que você precisa no seu dia O grande vilão da sua saúde Pode ser o seu colchão Que faz massagem Faz massagem Vem com esse controle remoto Não, o Tunico não colocou As pimentinhas aqui pra mostrar Isso, pega o tempero lá Que eu vou falando com você Você sabia que Uma pessoa com 60 anos Passou pelo menos 20 anos Sobre um colchão? Este sono tem que ser de qualidade É por isso que a Slipstar Leva pra você saúde Na sua casa Basta você ligar De qualquer parte do Brasil A ligação é gratuita 0800 700 8000 Vou até repetir Paulinho 0800 700 8000 Nós mandamos um representante Até você Ele vai apresentar o colchão Mostrar toda a funcionalidade Todo o conforto E a saúde que ele leva pra você Se você gostar Você adquire Se não Você não tem compromisso nenhum Com a gente Esta é a garantia Slipstar Quantos níveis de massagem Tem aqui? São 10 níveis de massagens 22 modelos A pessoa pode inclusive Adquirir o colchão E começar a ter uma vida nova A partir de agora Então vamos ligar 0800 700 8000 Sabe quem deixou uma mensagem Pra gente? Vamos ouvir o recado do Teodoro Da dupla Teodoro e Champaio O Teodoro só dorme no colchão Slipstar, uai? Verdade Com você Teodoro Meus amigos O colchão é o móvel Mais importante de nossa casa Pois sobre ele Passamos um terço de nossas vidas Por isso tem que ser De alta qualidade Eu escolhi Slipstar Para ser o meu colchão E o colchão da minha família Acerte você também na escolha Escolha Slipstar O colchão de uma vida nova O colchão de uma vida nova Ei Teodoro Aqui na fazenda tem um colchão Que ele já vem aqui e dorme nele É verdade É o único que vem com esse controle remoto Aqui ó Que você seleciona a massagem Onde você quer Nas costas, nas pernas, no pescoço, nos ombros Ele desestressa você totalmente Você acorda relaxado Pronto pra trabalhar Pronto pra render O que você precisa no dia a dia Por isso não perca tempo Este colchão não é vendido em lojas Você não encontra também Não compra por telefone Você deve ligar 0800-708000 Convidar o representante Aprovando o colchão você adquire Se não aprovar você não tem compromisso Vamos ligar gente 0800-708000 Hoje Quem fala que está assistindo Som e Sabor Brasil Ligando no 0800-708000 Adquirindo o colchão da Slipstar Vai levar dois travesseiros Terapêuticos de presente É um presente da Slipstar Junto com o Som e Sabor Brasil Liga agora 0800-708000 E a alegria continua Na cozinha da fazenda Com Oswaldinho e Carlos Magrão E eu vou curtir na moda Aqui estou esperando o almoço Fica pra almoçar Minha comadre, meu compadre Aqui na cozinha da fazenda Com Oswaldinho e Carlos Magrão Repete de novo o telefone 0800-708000 É isso aí Oswaldinho e Carlos Magrão Agora mais um cafezinho Dá pra tomar mais um cafezinho E assim nós vamos Oswaldinho Carlos Magrão Você vai falar em cafezinho Tem o Tunico aqui na fazenda Um risadinho É lá começou a rir Ele tem a mania de colocar o café E colocar um açúcar assim no café Mas ele fica chacoalhando a xícara Sabe assim Mas aí O Chiquinho falou Nós vamos na casa da comadre de São Paulo É feio você fazer isso Você vai ficar mexendo a xícara Lá na cozinha Na casa da comadre Você é muito feio Nós vamos pra São Paulo Eu vou ficar de hoje Eu vou ficar de hoje E você não vai mexendo nessa xícara Chegaram lá Na casa da comadre Almoçaram e lá vem Bandejão de café Criançada brincando na sala Jogando bola pra lá E aquele negócio todo E chegou a bandeja de café E ele ficou ali Já pegou a xícara dele E aquela vontade De dar uma chacoalhada E o cumpadre dele É o Chiquinho Aqui ó De olho em cima dele Todo mundo foi dispensando a xícara Aí ele ficou por último E a criançada pra lá E a criançada pra cá Ele chegou uma hora E não entendeu E falou assim Ô comadre Essa criançada toda Que tá aqui É da senhora Enxecalhou Já Não tinha como né Tocando de moda Vamos ouvir mais um sucesso De Oswaldinho e Carlos Magão Grande Joel Marques Joel Marques Conheço muito Escreveu Herança nativa Herança nativa Vamos embora Eu trago o cheiro da terra Em minhas narinas E o perfumado O ar das campinas Nesta saudade Em meu coração Eu trago as lindas paisagens Das verdes matas E o murmúrio Daquelas cascatas Se deram o som No meu rincão Eu trago a relva orvalhada Daqueles campos As poeira de estradas Mas o coração tem asas Um dia eu volto pra casa E de lá não saio mais Eu trago o preso no laço desta lembrança Um dos momentos da minha infância Que não parecem envelhecer Raízes no chão da alma Apesar dos tempos Mantendo vivas no meu pensamento Coisas que nunca vou esquecer Eu trago a herança nativa Dos pajadores E o privilégio dos cantadores Que da poesia são prisioneiros Eu vivo longe da terra Onde eu nasci Mas não esqueço que foi ali Que aprendi a ser cancioneiro Minha terra natal Ó minha gente querida Minha amada e prometida Que não esqueço jamais Que não esqueço jamais A saudade é cruel Mas o coração tem asas Um dia eu volto pra casa E de lá não saio mais Minha terra natal Ó minha gente querida Minha amada e prometida Que não esqueço jamais A saudade é cruel Mas o coração tem asas Um dia eu volto pra casa Saí de lá não saio mais Saí de lá não saio mais Enquanto vocês repicam o trabalho Eu vou mexendo com o telão Aqui uai Tá crescendo Vai ficar bom demais É isso aí Animado É isso aí minha comada Meu compadre Amigo de todo o Brasil Vamos pra um breve intervalo E voltamos aqui Pra cozinha da fazenda Com o nosso programa Som e Sabor Brasil E muito mais alegria Com Oswaldinho e Carlos Bagrão Da minha comada E meu compadre Eu moro com essa morena Naquela velha palhocinha Cercada de muito amor Eu sou muito dela E ela é muito minha Aqui na cozinha da fazenda Recebendo Oswaldinho Oswaldinho e Carlos Magrão Tá animado Dá uma brecha aqui no intervalo Aqui a sanfona come surta Mas também que vocês tem Música pra dar com o pau Mas enquanto eu vou Continuando meus temperos Aqui eu vou pedir pra vocês Mais uma Madonna boa Pra gente abrir o bloco Vamos fazer Uma música linda Que tem uma mensagem bacana Né Hoje a gente fala muito Da dificuldade de se ter De criar os filhos Nessa loucura de mundo Que a gente vive Então Pilares Uma canção que a gente gravou Muito linda E vamos fazer agora Décimo sexto CD né Magrão Décimo sexto CD Eita vamos ouvir então Oswaldinho e Carlos Magrão Som e Sabor Brasil TV Aparecida Música Pai Vim conhecer tua morada Me renovar na tua proteção Vim seguindo teus passos pela estrada Com a alma no olhar Chapéu na mão Meu sangue tem o sangue dos caudilhos Meu mundo foi o lombo de um cavalo Mas esse mundo novo é dos meus filhos E sendo pai bem sabes do que falo O homem por ser livre criou asas E fez da liberdade uma prisão Tá tudo errado pai Caiu a casa Por isso eu vim te abrir Meu coração Me ajuda pai Quero criar meus filhos Do jeito que meu pai Criou a mim Me ensina a vencer tantos impecilhos E acreditar no certo até o fim Que a força da verdade ainda vale Do jeito que valia lá de onde eu vim Pois temo que meu filho um dia fale Verdades mudam pai Não é assim Tentei falar do amor e do respeito Do tempo em que se amava uma vez só Disseram que eu revisse os meus conceitos Pois tudo que tá velho vira pó Vejo meninas moças se vendendo Já cegas pelo brilho dos anéis Casamentos e amigos se perdendo Jogados pelo brilho dos anéis Não deixa pai Não deixa pai Não deixa pai Que caiam nos pilares Os poucos que ainda estão de pé Lá fora droga ronda E eu vim aqui pra não perder a fé Me ajuda pai Me ajuda pai Quero criar meus filhos Do jeito que meu pai criou a mim Me ensina Me ensina a vencer tantos empecilhos E acreditar no certo até o fim Que a força da verdade ainda vale Do jeito que valia lá De onde eu vim Pois temo que meu filho um dia vale Verdades mudam pai Não é assim Me ajuda pai Me ajuda pai Tá uma moda bonita aqui pela TV Aparecida Isso é uma oração Verdade É uma oração É uma oração Bonita demais Nós temos muito o que prosear Eu preciso dar um recadinho Pedir licença pra vocês Que eu tô recebendo aqui na sala da fazenda Meu amigo Kleber Eita E pra falar desse super tratamento Para a sua saúde Minha comadre E meu compadre Eu estou aqui com o Kleber Na sala da fazenda É isso aí Tudo bom Paulinho Chegou a hora de você cuidar da sua saúde Produto totalmente diferente Todo mundo já conhece os benefícios do ômega 3 Agora o que você não conhece É o super tratamento da Neoplante Ômega 3, ômega 6 e ômega 9 Eu gosto bem de falar Paulinho o seguinte Que o nosso corpo não produz o ômega 3 e o ômega 6 O ácido gráxido ômega 9 Ele é produzido pelo nosso corpo Mas só lembrando Você precisa ingerir o ômega 3 e o ômega 6 E claro gente A Neoplante está oferecendo os três produtos em uma só cápsula É um faxineiro do sangue Percorre, limpa, melhora a circulação Ajuda a prevenir as doenças perigosas Silenciosas como infarto O AVC Talvez você tenha diabetes Que é uma doença perigosa e silenciosa Ele diminui o colesterol ruim Aumenta o colesterol bom Pressão alta Formigamentos Varizes Aquele cansaço constante Talvez que você tenha Aquela indisposição A pergunta é Pra que sofrer né Paulinho? É ligar agora no 0800 025 7611 0800 025 7611 Ligando agora Dizendo que está assistindo ao programa Sabor Brasil Vai levar um presente Colágeno hidrolisado Um tratamento exclusivo Vai rejuvenescer a sua pele Se é presente Você vai pedir o kit família Escolha a condição de pagamento A condição que é especial Quem ligar agora na Neoplante Aproveita a chance Porque o kit de hoje É imbatível Mas você tem que ligar No 0800 025 7611 E a condição de pagamento né Paulinho? Aquilo que vai caber no seu orçamento Peça o kit família Vai por mim que hoje a promoção é especialíssima Ganha colágeno hidrolisado É pegar o telefone e ligar agora 0800 025 7611 É isso aí minha comadre Vamos cuidar da saúde Ligando agora pra Neoplante No 0800 025 7611 E vamos ficar pra almoçar? Vamos sim com certeza Opa eu na cozinha da fazenda hoje Com Oswaldinho e Carlos Magrão A cozinha está animada Vamos chegar junto? Vamos com certeza Som e Sabor Brasil E vamos continuando com o nosso programa Som e Sabor Brasil Com Oswaldinho e Carlos Magrão O negócio está animado Aliás parabéns pelo teu programa Porque aqui você tem a essência da música brasileira né? Obrigado Mas agora há pouco eu estava prozeando Estava chegando aqui uma abóbora Aqui nesse feijão Abóbora Cabochão Pra deixar um feijão bem diferente Bem gostoso Vai dar um que bebe maravilhoso É Um feijão Vocês chegaram cedinho na fazenda Tudo com fome Tudo azul Cedinho, cedinho, cedinho Um arroz aqui no fundo Que eu vou começar a colocar uns temperos Em umas tranquinhas E daqui a pouco eu vou chegar a mandioca aqui O aipim né? Nessa carne campestre com costelinha defumada E aipim Acho que vai ficar bom Da melhor qualidade Da melhor qualidade Eu queria fazer uma homenagem pra todos os gaúchos Aproveitando que vocês estão aqui no programa Fazer uma homenagem pra essa gauchada Todo desse Brasil nosso Lá pro lado do sul E são muitos São muitos né? Espalhado por esse Brasilzão aí A gauchada vai desbravando o Brasil Desbravando o Brasil né? Sabe o que eu ia pedir pra vocês? Daqui a pouquinho eu vou falar um texto de Dom Felipe Nadal Mas antes de fazer Eu vou pedir pra vocês uma moda Chamada querência Amada Querência amada Chapada tem cheirinha É, vamos fazer essa homenagem aí aos gaúchos né? Vamos lá Depois de falar aquele texto A oração do gaúcho Então vamos ouvir Querência amada Oswaldir e Carlos Magrão Som e sabor Brasil Querência amada De fecharia Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Qual a minha procedência Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padre o Rio Grande do Sul Padre o Eirou a querência Ó meu Rio Grande De tantos mil Disposta a duplo Pelo meu Brasil Querência amada Os barrerais Da uva Vem o Rio Grande do Sul Vem o Rio Grande do Sul Vem o Rio Grande do Sul Vem o pé de mar Eu sou da mesma Vem o Rio Grande do Sul Que Deus saúdo e me manda Que eu possa ver muitos anos Um céu azul e um bruto Te quero então Tolão gaúcho Por leite E dojo Querência amada Anice Serra Os braços que me puxam Marida, mulher, gaúcha Beleza da minha terra Meu coração é pequeno Vem o que Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem mais igual Nas minhas veias escorre O santo e herói de guardar Deus é gaúcho Dei história e mando Foi mar a gato Foi roxo e mando Querência amada É um céu de anil Este Rio Grande e Gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Dei história e mando Foi mar a gato Foi mar a gato Foi roxo Quererência amada Meu céu de anil Este Rio Grande e Gigante É mais uma estrela brilhante Que running É mais uma estrela brilhante É mais uma estrela brilhante E viva o Rio Grande do Sul, uai! E viva! Bonito demais da conta. Bonito demais, bonito demais. Nossa, e quem quiser contratar o Oswald de Carlos Magão, aproveitando. Coisa mais fácil do mundo. 5, 4, 3, 3, 11, 90, 3, 2. 5, 4, 3, 3, 11, 90, 3, 2. Tá aí no vídeo, só anotar, né? Ó, aí eu vou, nós vamos continuando aqui. Eu quero terminar esse bloco ainda falando daquele poema. Lindo poema. Aquela oração do gaúcho, né? E o Tonico continua. Ó, Tonico, você gostou da música? Isso é bonito, né, Tonico? É. Ei, olha só, Tonico. Fazenda tá em movimento esse aqui. Rindo, sossegado. Ei. Ó, Tonico, ó. Agora nós vamos falar de novo daquele colchão bom. Não é aquele colchão ruim que você dorme. Eu tô aqui na sala da Fazenda recebendo o meu amigo César pra falar de... Colchão da saúde, o colchão da Sleep Star. Aliás, tô curtindo as modas aqui. Teve um que falou dos pilares da família, né? E os pilares pra uma vida saudável? Você conhece quais são os três? Alimentação, bom exercício físico e dormir bem. Dormir bem é fundamental. Quando você dorme bem, você acorda disposto e acorda renovado. O sono reparador, repousador, você consegue dormindo no colchão da Sleep Star. Ele vem com esse controle remoto aqui, compadre, ó. Você liga, ele começa essa massagem, ó. Não dá pra não ver, ó. Não, mas busca o tempero lá. Enquanto isso, eu vou falando com você que tá em casa assistindo... O Tonico pegou as pedrinhas daí. O Sonho e Sabor Brasil. Você vai ligar agora no 0800-708-000. 0800-708-000. Vai convidar o nosso representante. Ele vai até você, chega uniformizado, pra poder apresentar pra você um colchão que traz saúde e qualidade de vida. 0800-708-000. 0800-708-000 e não encontra em loja. De jeito nenhum e nem vende por telefone também. Você tem que conhecer primeiro pra depois você aprovar e adquirir o colchão da Sleep Star. O compadre Teodoro também vai participar da conversa aqui, ó. Ô, Teodoro. Ô, Teodoro. Traz essa mensagem pra gente aí. Teodoro também dorme no Sleep Star, uai. Saúde é o nosso maior patrimônio. Com a saúde não se brinca. Então você precisa se prevenir. Escolha os colchões magnéticos, terapêuticos, da Sleep Star. Que tem oito terapias para auxiliar você no dia a dia. Faz até a massagem. Eu escolhi Sleep Star para ser o meu colchão e o colchão da minha família. Acerte você também na escolha. Escolha Sleep Star, o colchão de uma vida nova. Ligue agora. 0800-708-000. É isso aí, Teodoro, é. Tá dando esse recadinho para os comadres, com o pai de todo o Brasil. E tamo esperando você pra dormir. Aqui na fazenda tem esse colchão Sleep Star, uai. O Teodoro sabe o que é bom. E você também, hein. Você que tá em casa, no trabalho, assistindo o Som e Sabor Brasil. Olha a surpresa que eu preparei agora. Tava conversando com o Osvadir e Carlos Magrão agora há pouco aqui. E eles me prometeram, César, todos que ligarem agora para convidar o representante da Sleep Star a adquirir o colchão, vai ganhar de presente o nosso CD. Ô gente, vamos ligar agora 0800-708-000. 0800-708-000. E o almoço tá saindo. Eu tô doido pra comer. É, então aguarda aí. Vamos repetir de novo, né? Sleep Star o telefone. 0800-708-000. O colchão da família sertaneja, uai. Poxa vida, tá dando vontade de comprar um. Já tá dando vontade. E ele entrega em qualquer lugar do Brasil aí. Vai passo fundo, é bem fácilzinho. É bem fácil, né? É, é lógico. Tá no Brasil. Bom, vamos continuando com o nosso programa. Nós tava falando aí da semana, dos gaúchos, né? Nós fizemos essa homenagem, vocês cantaram essa moda bonita. Eu queria fazer um pequeno texto aí, Oração do Gaúcho, de Dom Felipe Nadal. Ô, rapaz. E depois vocês emendam aí numa moda aí. Tá bom, nós vamos emendar uma moda. Oração do Gaúcho. Oração do Gaúcho. Vamos fazer um encostadinho, pode ser? Pode ser, uai. Eita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com licença do Patrão Celestial, vou chegando enquanto servo o amargo de minhas confidências, porque ao romper da madrugada e ao descambar do sol, preciso camperear por outras invernadas e reportar do céu a força e a coragem para o entreveiro do dia que passa. Eu bem sei que qualquer guasca, sendo piochada de faca, rebenga e espora, não se afirma nos arreios da vida, se não se estriba na proteção do céu. Ouve, ó Patrão Celestial, a oração que te faço ao romper da madrugada e ao descambar do sol. Tomara, tomara que todo mundo seja como irmão. Ajuda-me a perdoar as afrontas e não fazer aos outros o que não quero para mim. Perdoa-me, Senhor, porque ranqueando pelas canhadas das fraquezas humanas, de quando em vez, sem querer, e ao me solto por ter afora, eita potrilho chucro, renegado caboteiro, mas eu te garanto, meu Senhor, quero ser bom e honesto. Ajuda-me, Virgem Maria, primeira prenda do céu, socorre-me, São Pedro, capataz da estância gaúcha, e para fim de conversa, vou te dizer, meu Deus, mas somente para ti, que tua vontade leve a minha de cabresto para todo o sempre, até a querência do céu. Amém. Ajuda-me, Virgem Maria, primeiro, nas decisões desta terra, e esta coragem que sempre o acompanhou, vem das lutas que ganhou no tempo que tinha a guerra. Velho Rio Grande do presidente Getúlio, de a cavalo em pedregulho, tomou as rédeas do pago, cumpriu a ordem e o progresso da bandeira, de segunda a sexta-feira, com lealdade e afalha. Ai, 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 velho Rio Grande. Velho Rio Grande do famoso Teixeirinha, do programa que lhe tinha lá na rádio, farroupilha, gildo de pretas que tanto desafiou, outro que também deixou seu canto pelas coxilhas. Velho Rio Grande do trovado, repentista, do colorado, grevista, do gredal, bem divertido. Velho Rio Grande da velha estampa, farrapa, do antigo fogão de chapa, aquecendo feijão mexido. Velho Rio Grande do famoso Teixeirinha, do antigo fogão de chapa, aquecendo feijão mexido. Velho Rio Grande do famoso Teixeirinha, do antigo fogão de chapa, aquecendo feijão mexido. Eita, o sabiaco vocês escuta cantando alegre sem parar, não tá cantando preso, tá cantando surto no nosso quintal. Oswaldinho e Carlos Magrão Nossa, o negócio está animado demais, né? Ô Oswaldinho Os feijão aqui, acho que ele já está até passando um pouquinho Eu vou colocar ele para o lado de cá Aí nós vamos chegando aqui uns verdinhos nele para ficar bom, né? Ah, aí que dá o tempero, né? Para dar um temperinho Tempero silvestre, né? Eita E daqui a pouquinho eu vou descer o prato principal Mas vamos descer já esse arroz também E vou pedir para vocês para a gente Esse bloco para começar para cima com uma moda animada aí Ah, então nós vamos fazer uma música que é o seguinte, ó Muitos se conheceram Botar um salzinho nesse arroz Namoraram, noivaram, casaram e alguns se separaram também Eita Nós Nós Três, quatro Chorei porque a canção que eu fiz já andou Você ainda não entendeu quem eu sou Eu continuo cantando pra você Chorei Chorei E arrependido por não ter dito pra ti Que aqueles versos simples que eu escrevi Era a resposta do que você perguntou Você Para mim foi como um raio de luz A inspiração dos versos que eu compus Que a cada dia me dão forças pra viver Você Foi quem deu a minha vida mais sentido O tempo passa, tudo será esquecido E eu continuo lutando por amor Aqui Eu continuo morando onde eu morava Trabalho ao dia, mas à noite estou em casa Na esperança de encontrar a tua carta Aqui Talvez não cruze nem a ponta mensageira Para dizer se você ainda está solteira Ou já tem outro ocupando meu lugar Nós 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 que guardamos entre nós tantos segredos Dizendo que amava eu tentei e tive medo Porque a emoção embargou a minha voz Nós 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 que aceitamos o que o destino te fez Mas eu preciso te encontrar mais uma vez Há tantas coisas que eu preciso te dizer Mas eu preciso te dizer Mais uma vez Mais uma vez Há tantas coisas que eu preciso te dizer Mas eu preciso te encontrar mais uma vez Mas eu preciso te encontrar mais uma vez Eu vou pedir um minutinho para vocês aí Oswaldinho e Carlos Magana Que eu estou recebendo aqui na sala da fazenda A Lívia, oi Lívia Minha amiga Lívia Para falar de saúde É isso aí Paulinho, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui para falar do nosso Goji Berry da Nel Plant Que tal ter um aliado? Para te deixar mais disposto Ter mais saúde Um produto 100% natural E é por isso que a gente fala com exclusividade do Goji Berry Que é rico em vitamina C Vitaminas do complexo B Também tem aminoácidos e minerais Que são essenciais para a nossa saúde Além disso, previne doenças Você que sofre de diabetes Doenças cardiovasculares Também doenças cerebrais Como o derrame Até o câncer você consegue prevenir Tomando o nosso Goji Berry Agora outro aliado Vai ser no momento de perder aquela gordurinha indesejada Sabe por quê? A frutinha Goji Berry É um poderoso antioxidante Que elimina de vez Flacidez, gordura localizada E aqueles quilinhos a mais Que incomodam a gente Produto 100% natural Que tanto homens quanto mulheres Podem fazer uso E agora a gente tem uma promoção super especial Para que você cuide de vez Mas para quem ligar agora No 0800 025 7611 Vai levar um brinde? Vai levar Olha, você compre o seu kit Goji Berry O segundo é com 50% de desconto E ainda o nosso presente para você Cuidar das suas unhas Os cabelos e da pele O colágeno O que tal? É o clite completo de beleza e saúde Para você aproveitar da Nel Plant Pelo 0800 025 7611 E ligue agora Eu tomo diariamente Mas hoje eu esqueci Com a gravação do programa Mas todo dia eu tomo o Goji Berry É bom você aí de casa também Prevenir doenças com o Goji Berry E perder aqueles quilinhos a mais Ligue agora e aproveite a nossa promoção 0800 025 7611 Detalhe, olha Tem desconto especial para o pagamento à vista E facilidade no pagamento Para você nem sentir a parcelinha aí Bom demais, né? Bom demais, lógico Ainda tem um brinde aqui Que é o colágeno Então aproveita E vamos repetir de novo O telefone da Nel Plant Para as pessoas Minha comada, meu compadre Todo o Brasil Adquirir o Goji Berry Estamos esperando a sua ligação No 0800 025 7611 Não perca essa chance, hein? É isso aí, Lívia E vai ficar para almoçar Porque ela está animada Hoje na cozinha da fazenda Não E hoje na cozinha Com os Valdir e Carlos Magrão 0800 025 7611 É o telefone da Nel Plant É isso aí, Lívia Falando da Nel Plant Do Goji Berry, né, compadre Aqui na cozinha da fazenda E nós vamos tocando Com o nosso programa Tem que cuidar da saúde também, ué Com certeza Eu estou precisando Para emagrecer Essas comidas fortes Que nós comemos aqui na roça Ué Bom demais Gente, nós estamos chegando aí No finalmente do programa Mas eu vou Os Valdir e Carlos Magrão Da minha parte Eu acho que aqui também Já está pronto, sabe? Eu vou descer Essa comida aqui Nosso prato principal Essa carne campestre Com costelinha defumada E aipim Essa comida gostosa aqui E vocês só vão comer Lá no Rancho do Comanche Onde a gente grava O nosso programa Som e Sabor Brasil Um abraço Um abraço para o meu compadre Heitor A minha comadre Heitor Lá no Rancho do Comanche Indo lá Vocês vão comer Essa comida gostosa Que eu faço aqui No velho fogão A lenha Que delícia, rapaz E aqui, só ir dando Um remate final Essa comida gostosa Eu não sei se tenho condição De cantar mais Porque a fome bateu agora Eu olhei ali Mas nós vamos fazer eles cantar mais uma Para a paga ficar bem paga Claro, claro Roda de chimarrão Obrigado Obrigado meu compadre Inéas Inéas aqui Obrigado ali Bruno Escandari No reforço ali Meu amigo Ademir No violão E aqui pela TV Aparecida Nós vamos terminando esse programa Som e Sabor Brasil Pedindo a benção de Nossa Senhora Aparecida Para essa nossa semana Que entra E semana que vem Estaremos aqui de volta Com o nosso programa Som e Sabor Brasil Com essa comida gostosa Que eu mesmo preparo Aqui no meu velho fogão a lenha E vamos terminar esse programa Para cima Ouvindo uma moda boa Com Oswaldir e Carlos Magrão Ação e Sabor Brasil Eu nasci naquelas terras Onde o mino ama a sua guia Sem mão da erva Pra um mate Se marriando todo dia Sou gaúcho de verdade Na raça e no coração Caldeando em outros patos Mesmo assim nas veias Traga os sanges da tradição O sol levanta cedinho E acorda o meu vingão E lá vai a ganchada Pra roda de cima Quando bate uma tristeza Daquelas que a gente chora Dá uma vontade da nada De largar tudo e ir embora Aí eu pego a cordeona E deixo o fole rasgar O rango dos no teclado E no manerão largado Me esqueço até de chorar O sol levanta cedinho E acorda o meu vingão E lá vai a ganchada Pra roda de cima É isso aí Minha comadre Meu compadre Vamos encerrando o nosso programa Som e Sabor Brasil E a semana que vem tem mais moda boa Som e Sabor Brasil E aí E aí E aí E aí Tchau.